Com todos esses arrobos de Bolsonaro, ah, golpe, os grupos... Na verdade, nós nunca tivemos vizinhos, tão vizinhos de uma ditadura, quanto com Moro e Dallagnol lá em Curitiba. Tanto é que eu vou lhe contar uma história que soou muito curiosa. Quando o ministro Paulo Guedes um dia esteve no meu gabinete, acho que para discutir uma dessas questões econômicas, junto com o procurador-geral da Fazenda e com uma assessora, o ministro Paulo Guedes, como todos sabem, é uma figura muito simpática e muito loucoaça. Então ele contava como foi a candidatura de Bolsonaro, as vicissitudes e tudo mais, e eu acho que entre o primeiro e o segundo turno, ele disse que... Bolsonaro disse que ele seria... o quizar da economia. Então, ele teria dito ao presidente Bolsonaro que então ele precisava de alguém para cuidar de lei e ordem. Como ele gosta de inglês, ele falou law and order. E pediu autorização para ir buscar Moro, consultar Moro, para saber se Moro aceitaria ser ministro da Justiça. E eu então disse... Ele estava no meio daquela narrativa, muito entusiasmado e com seu papel na história, e eu disse... Ministro, pare aí. Stop. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesse momento, muitas pessoas importantes no Congresso Nacional prognosticam que o governo terá dificuldade, talvez não acabe e tudo mais. Coloque isso no seu currículo. E ele ficou sem entender. Ele falou, coloque no seu currículo que o senhor tirou Moro de Curitiba. Talvez tenha sido a sua maior contribuição ao Brasil. E ele levou um susto. Depois, eu tive uma conversa com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, dizendo, olha, nós não tínhamos experiência de governo, não tínhamos passado por governo, não tínhamos uma equipe toda ela bem formada e tal. Cometemos erros. Por exemplo, ter designado Moro para ser ministro da Justiça. Eu disse, presidente, vai ser reconhecido ainda como uma grande contribuição. O senhor ter tirado Moro de Curitiba e ter o devolvido por nada. Na verdade, havia uma estrutura ditatorial que manipulava todo o sistema. Recentemente, uma pessoa que participou dos acordos de leniense me dizia, qual era o limite da cooperação, por exemplo, para fixar um acordo de delação? Dallagnol teria dito, o limite é a disposição do sujeito pagar e nós de receber. Não tinha critério. Se nós olharmos os acordos, os acordos eram feitos dessa maneira. E a mídia cobria isso tudo. E por pouco não se estruturou um modelo de corrupção. A tal fundação Dallagnol, pouca gente fala sobre isso. Dois bilhões que estavam sendo apropriados da Petrobras, do Brasil, para eles manipularem Curitiba. repassando dinheiro para quem eles quisessem. E a procuradora-geral, a doutora Raquel, teve que vir ao Supremo para cancelar a criação desta fundação. Vejam os senhores, a que ponto nós tínhamos chegado? Nós chegamos muito vizinhos de um modelo autoritário, de uma república dominada por um juiz e um procurador. Gravíssimo. E com grande apoio da mídia. Por quê? Não foi fazer de novo psicanálise aqui. Mas a mídia fez essa adesão. Pergunta aos seus colegas. A minha curiosidade, nem é essa hoje, é por que não se faz autocrítica? Eu já disse em algum momento que a mídia acompanha os funerais até um determinado limite. Depois, ela não entra no caixão. E ela também não cai no buraco. Ela faz um tipo... Veja, ninguém fala ninguém fala hoje neste fenômeno Janot. E voltaram com a ideia esses dias, a gente estava tentando com a ideia da lista. Eu digo, gente, não se esqueça que a lista deu o ensejo a esse personagem. E corrompeu todo o sistema político e o sistema institucional brasileiro. o Janot teve e contou, infelizmente, com o deferimento do ministro Teori Zamaschi, a pitulância de pedir duas investigações contra dois ministros do STJ. O presidente, ministro Falcão, e o ministro Marcelo Navarro. E por quê? Ah, porque o Odebrecht teria indicado Navarro junto a Dilma e coisa do tipo. Provas impossíveis, mas abriu. Abriram-se duas investigações no Supremo contra essas pessoas. Você imagina qual foi o resultado dessa investigação. Ao fim e ao cabo, ela aprovou o que tinha que provar. Que não existia esse tipo de interferência. Não obstante, sabe qual foi o resultado? O STJ foi, ficou, capitulou-se. Ele foi capturado, ele ficou com medo. Portanto, nós tínhamos um desenho de modelo autoritário com esse tipo de gente. é disso que nós estamos a falar. Então, quem participou da construção desse modelo ou quem deu instrumentos para isso tem que fazer o mea culpa.